Não, 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 não é possível, eu tô com 2%, eu tenho que desligar tudo no carro, tudo que tá gastando energia eu tenho que desligar, eu tô com 2% Não, isso não é possível, eu tô com 0% no meu Tesla, cara, ele ainda tá andando O que que isso tá acontecendo, cara? Não! Enquanto o Tesla entrando ali, ele vai pegar meu lugar, cara! Não vai ter carregador! Uff, deu tudo certo, ele só carregando e eu também, quanto que eu paguei? 9 centavos